A reta final pro lançamento do CS2 chegou e não tem mais pra onde fugir. Não é alucinação da minha cabeça. A gente sabe que, da rotação de mapas atual, só falta inferno ser lançado. Inclusive, é o mapa que eu mais quero ver nesse jogo. Muito se especula que uma coleção de skins ou então uma super-operação será lançada junto com a estreia do jogo. O que faz muito sentido, porque realmente, mano, tem que ser uma explosão de novidades e uma celebração desse lançamento insano. Essa especulação ganha forças porque um tempo atrás, como eu trouxe aqui no canal, a Valve liberou uma nova ferramenta de criação de skins pro CS2 e disponibilizou uma parte da oficina da Steam pros criadores subirem suas criações exclusivamente pro novo CS. Essa oficina já tá lotada de skins, mano. Todo dia tem alguém postando uma criação. Tem skin realista, skin colorida, skin sem cor, skin brilhante, e todas elas têm chance de entrar no game caso a Valve aprova. É exatamente isso que a gente faz nessa série com o nome mais dramático possível, Mundo Oculto das Skins. Um passeio em criações que podem aparecer no jogo na próxima atualização ou nunca receberem uma aprovação da Valve. Eu fiz uma lista insana de skins que foram upadas recentemente, incluindo uma nova versão de uma skin Hyper Beast. Vocês vão ver tudo durante esse vídeo. Agora, eu só peço uma licença aqui muito rápida pra mostrar algo que pode ser interessante pra alguns. Aqui, ó, na minha mão. Essa Butterfly Aquecimento de Aço é apenas uma das skins do novo sorteio que tá rolando. Eu fiz basicamente um pacote Aquecimento de Aço cheio de skins sanos. Tem ursos Aquecimento de Aço, Classic Aquecimento de Aço, Flip, Carambit, Baioneta, Talon e até M9. Serão 14 vencedores diferentes. Esse mega sorteio aí acontece em parceria com o K-Drop, o maior e melhor site pra abrir caixas de CS. Site esse que é pra maiores de idade. E aí, caso você queira participar, vem aqui em Depositar. E colocando qualquer valor com o cupom POLIX, você ganha 10% bônus, mas o direito de participar do sorteio é só preencher o formulário que tá na descrição. Vou abrir uma caixa no modo rápido dessa Star Flick aqui. Só pra testar, tá? Foi bom, não. Caso você queira tentar uma jornada melhor, o link tá na descrição. E boa sorte no sorteio. Bora dar início com a K-47 Monofade. Não tem muito o que falar sobre essa skin, porque ela é extremamente simples. É uma K branca. Só que não é fácil fazer o simples de uma forma bem feita, cara. E aqui eu acho que a gente tem um exemplo perfeito de uma boa execução do simples. Ela não é 100% branca. A parte inferior dela tem preto. Isso já dá um contraste maneiro pra skin. Só que na parte que ela é branca, você vê que ela tem uma textura diferenciada. Um negócio meio metalizado. E ela ter fade no nome não é à toa. Você vê que tem um degradê vindo da direita pra esquerda. Ela começa mais no cinza e depois sim vira branco. O jeito que essa K tá reagindo à luz no CS2 parece bem interessante. Principalmente quando você dispara ela. Dá uma olhada nisso, cara. Que bonito que fica o negócio. O branco absorve, a luz vira laranja, amarelo. Fica show. Essa skin é diferenciada, irmão. Não é aquela ilustração que parece que tá pintada, tá ligado? É um tipo diferente de arte e é lotada de detalhes. Tá arriscado uma skin dessa até lagar o PC de alguém, irmão. Olha isso, cara. Quanto pontinho, quanta coisa que tem o negócio. Você vê que os desenhos são formados justamente por esses vários detalhes. E a ilustração desse tigre aí no meio dela chama a atenção. Dá uma olhada como ela fica na luz, irmão. Olha aquele escopo ali, cara. Ficando prateado. Tá maluco, mano. O bagulho tá lindo demais. Essa skin tá diferenciada. Tem uma vibe meio gangner, né? Mas mesmo assim continua sendo muito única. Ela é tão completa que até no cabo dela, que mal aparece no jogo, né? Só quando você inspeciona. Carrega ali o rabo do tigre dando uma volta. Se você curtiu essa W, boa notícia pra tudo. Os criadores dela também fizeram a Jiggle Steel Hunt. O tipo de arte é quase o mesmo. A pistola tá cheia de detalhes. Só que o desenho principal dela é uma cobra e um... Um rato? O que que é isso? Só sei que eu me amarrei no bagulho. O Speed Dog. Aqui a gente vai pra um tipo de ilustração completamente diferente. Cheia de cor, bagulho coloridaço. Mas o resultado pra mim também ficou sensacional. Como dá pra notar, a skin carrega uma ilustração maluca desse cachorro aí cheio de dente. De chão tenebroso. Além de ter essas cores bem diferentes, amarela, azul, rosa. A textura da skin é meio metalizada. Dá pra perceber isso nessas imagens onde a luz tá batendo ali na parte amarela da USP. E tá brilhando demais. Essa USP Dog até passa uma vibe meio Hyper Beast pela ilustração. Porém, ela consegue se diferenciar nas cores. A K-47 Blue Snake. Uma skin que faz uma excelente combinação de preto, rosa, roxo, branco. Ela dentro do jogo fica um negócio muito bonito. Eu só não entendi porque o nome da skin é Blue Snake, se a cobra é branca e roxa. USP Blockbuster. Eu sei que ela não tem a ilustração mais linda do mundo, né? Um bagulho colorido e que brilha igual ouro. Mas essa estética meio Lego aí que o criador botou nela ficou bem interessante. Tô parecendo realmente uma arma de brinquedo. Desert Eagle Disintegration. Vira e mexe aqui nessa série eu mostro essas skins que tem esse verde meio limão, cara. O bagulho me chama muita atenção. Não sei porquê, eu curto pra caramba. A gente não tem tantas skins no jogo com essa cor, então não tem jeito. Eu acho diferenciado. A ilustração da Deagle é bem simples pra falar a verdade. É só esse símbolo demais aí espalhado nela. Mas o degrade que o cara botou desse verde pro amarelo praticamente ficou show de bola. Então é mais uma vez o simples sendo bem executado aqui. Vai lembrar que pra quem gosta como eu, essa skin carrega aquela textura que gera aquele brilho maneiro do CS2. Famas Deep Winsdown. Essa skin foi feita por aquele estúdio brasileiro que todo mundo já conhece. A Two Minds que já provou várias skins como M4 Imperador, AK Imperatriz. Tudo que vem deles é sensacional e essa Famas não é diferente. É uma skin branca com detalhes dourados e vermelhos. E como ilustração, ela tem esse polvo maluco que se espalha por ela. Só que cara, o bagulho tá muito bem feito, muito perfeito. Além de ser uma skin bonita visualmente, dá pra reparar que esses detalhes dessas plantas aí do fundo do mar são em alto relevo, tá vendo? Tomara que eles façam uma adaptação pra uma WP ou então pra uma K, porque com todo respeito a famas, né? Ela não é tão importante. Mas se essa Deep Winsdown entrasse aí, seria com certeza uma das famas mais lindas desse jogo. A WP Siren. Outra skin que na minha opinião é bem diferenciada, mano. Esse vídeo aqui tá com bastante estilo de arte diferente. Você vê os detalhes no scope dela. Vê também uma ilustração muito bem feita que vai do meio da arma até o cabo dela, essa sereia aí. Mas o que mais me chamou a atenção foram as cores utilizadas. Essa mistura de vermelho com azul ficou bem interessante e, na minha opinião, elevou o nível da skin. Glock Solaria. Eu não tenho nem muito o que falar sobre essa Glock, só que ela é bonitinha mesmo. O bichinho nela parece um Pokémon. Olha lá. Eu achei legal, achei legal. A K47 Escolopendra. Se antes a gente tava no bichinho fofo, essa K acho que erótica. Dá uma olhada na ilustração dessa K. Olha esse bicho, cara. Parece, sei lá, uma centopé, uma minhoca com dente. Ali na parte superior da K a gente vê um símbolo de toxidade. Já no desenho da skin a gente consegue ver um monte de barril que parece realmente estar soltando um líquido tóxico. E aí, como elemento principal, vem essa centopéia com essas garras de caranguejo. Só que o mais legal dessa skin é que ela é holográfica, mano. Ela fica o tempo inteiro mudando de cor e isso, de certa forma, combina com a temática da skin. Fica parecendo que esse cenário aí com os líquidos dos barris e com essa centopéia maluca tá vivo. Bom, agora chegou a hora da gente falar sobre a Hyper Beast. Eu comecei a jogar CS lá em 2016. E eu posso ter errado, tá ligado? Porque já faz um tempo. Você nos comentários pode me ajudar a dizer se eu tô certo ou não. Mas naquela época, eu lembro que, cara, a Hyper Beast e a Asimov eram um sonho de qualquer jogador. Você ter uma dessas duas era equivalente a você ter, sei lá, uma Butterfly hoje. Posso estar exagerando um pouco? Talvez. Mas realmente, até hoje, essa é uma das skins mais icônicas do CS. Não tem como negar. Atualmente, a gente tem quatro skins Hyper Beast no jogo. A icônica WP, a M4A1, a 5.7 e a 9. A primeira delas a chegar no jogo foi a M4A1, em abril de 2015. A WP chegou logo depois, em maio do mesmo ano. Já a nova só foi adicionada em fevereiro de 2016. E a 5.7 em maio de 2017. Depois disso, o CS nunca mais ganhou nenhuma skin Hyper Beast. Porém, isso pode acabar mudando no CS2. Isso porque o criador dessa skin enviou lá na oficina do CS2 na Steam a AK-47 Hyper Beast. Se liga só como essa skin ficou absurda, cara. As cores são aquelas que a gente já conhece. Não tem como, mano. Se eu mostro metade dessa skin, você já reconheceria porque, como eu disse, é icônica. Agora, o mais da hora é ver que a ilustração se aproveitou do formato da AK pra chamar atenção. A parte inferior da boca do monstro aberta é, na verdade, o pente da AK. Então, a própria estrutura da AK é a boca do monstro. Eu acho que seria justo até demais uma AK dessa aí entrar logo no lançamento do CS2 justamente pra celebrar, cara, a história do CS. E eu não acho difícil de acontecer, não, cara. De verdade mesmo. E já que a gente tá falando sobre Hyper Beast e outras skins também, lá vai uma boa sugestão aqui. Ah, você vai falar que na Dash Skin você consegue encontrar as skins Hyper Beast muito mais barato, que a M41 tá custando 50, a conta na Steam tá quase 70. Um cupom pole que você ganha bonificação, fica tudo mais barato ainda. Claro que eu não vou falar sobre isso, isso muita gente já sabe. O que muita gente ainda desconhece é que a Dash Skin não é um lugar só pra você comprar as skins pelos melhores preços. A Dash é um lugar que você pode vender os teus itens recebendo dinheiro na vida real. Você consegue retirar esse dinheiro, cara. Não é igual na Steam que fica preso. O melhor é que vindo na opção anúncio é você que monta o seu anúncio. Então, eu quero vender essa luva. Vou clicar nela, ela já vem aqui pra direita e aí eu posso escolher o preço. Posso botar R$1.200 pra fazer aquela promoçãozinha básica e o item ser vendido mais rápido. É você que vai escolher. Botou o preço, é só clicar nesse botão e pronto, o anúncio tá feito. Quando alguém comprar, você vai receber o dinheiro e vai poder retirar. Agora, caso você queira uma coisa bem mais rápida, você vem aqui em Instantâneo. Nessa opção, você vende a sua skin instantaneamente. Você vai receber o dinheiro na mesma hora. Só não dá mole. Aqui você também pode utilizar o cupom POLIX pra ter uma bonificação na venda. Então, você aplica o cupom e fica olhando os valores, ó. Já subiu, tá vendo? E aí, se eu quiser vender esse estileto, eu vou receber esse valor aqui, R$2.200 no mesmo minuto. O valor do item diminui em prol da velocidade da venda, mas pode acabar te salvando, te ajudando demais numa urgência aí que você tiver. O link da 10 skins tá aqui na descrição. Retornando pra lista de skins, a gente tem a Desert Eagle Glamour. Glamours? Sei lá. Mais uma vez nesse vídeo, a gente tem uma skin muito simples. E mais uma vez, é a simplicidade usada com muito bom gosto. A combinação do rosa com branco ficou muito maneira. E a forma com que o criador escolheu dividir as cores na arma encaixou muito bem com a Digo. E é claro, como a gente já sabe, essas skins que tem ilustrações mais limpas, dão muita oportunidade pra craft. A WP crucial. Se antes a gente tava numa skinzinha bonitinha, rosa, branco, e essa daí já é um bagulho mais imundo. Essa W, ela tem uma pegada meio realista, né cara? Olha a textura ali do scope, mano. Parece tipo um canão enferrujado mesmo, meu irmão. Eu achei muito legal, cara. Seria uma boa WP pra entrar com raridade baixa, ser aquela WP mais barata, mas mesmo assim muita gente ia gostar. Uma coisa que chama atenção nela é o cano ali da W ser branco. Eu achei isso um diferencial maneiro, dá um destaque a mais pra skin, né? Porque quebra o marrom. O criador deixou um gif mostrando como a skin vai ficando conforme ela vai ficando mais desgastada. E parece que a ideia é que ele quer passar a casa com essa parada realista que eu tô falando. Quanto mais desgaste, mais enferrujada a WP aparenta estar. Eu achei maneirinho, um estilo... diferente. Dual Beretas Enigma. Novamente voltando pro colorido, aqui a gente tem rosa e azul. Só que o mais legal, cara, é que quando você tá segurando ela no jogo, parecem duas pistolas diferentes. Parece que você tá segurando uma pistola rosa e outra azul. Quando na verdade não. Dá essa impressão porque você segura com a mão direita e com a mão esquerda. E aí você só vê metade de cada pistola. As duas têm exatamente a mesma pintura. Metade azul, metade rosa. Só que na hora de jogar, vai ficar parecendo que você tá com duas pistolas diferentes. AWP Swan Lake. Eu acho que essa daí é a minha skin preferida desse vídeo. Não me pergunte por quê. Eu gostei demais. Ela me passa uma vibe meio relaxante, tá ligado? Um negócio... agradável. Não é aquela skin que vai ter um monte de cor, ilustração com dente, explosão e avião. Ela só tem branco e preto. Só que as ilustrações nela e a distribuição de cores, pô, ficou um resultado incrível. O fato dela ser toda branca ali no meio, chama muita atenção. E outro detalhe interessante é que no cano da skin, você consegue ver aquela linha branca, tá vendo? Que vem do meio da ilustração e vai até lá onde o disparo sai. Muito maneiro. Espero que alguém nos comentários concorde comigo que essa é a melhor skin desse vídeo, talvez. E além de ser a melhor, é a última, tá? A gente encerra por aqui. Hoje já foi bastante skin. Se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. Comenta aqui embaixo o que você achou das skins que eu mostrei. Se você achou uma bosta, se você achou alguma boa. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.